Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia voltou a crescer desde 2014. O IBGE divulgou hoje que o PIB, o Produto Interno Bruto, teve alta de 1% no primeiro trimestre deste ano. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações para a gente. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Esta é a primeira alta do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país depois de oito trimestres consecutivos de queda. O PIB cresceu 1% nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o último trimestre de 2016. O presidente Michel Temer se manifestou sobre esse resultado positivo. Em seu perfil no Twitter, ele disse, acabou a recessão. Isso é resultado das medidas que estamos tomando. O Brasil voltou a crescer e com as reformas vai crescer mais ainda. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também se manifestou em nota e disse que o Brasil está no rumo certo. O PIB brasileiro totalizou R$ 1,6 trilhão no trimestre. Entre os setores que influenciaram o cálculo, o setor agrícola teve destaque na retomada econômica. O campo tem influenciado, inclusive, a balança comercial, com vendas externas recordes sucessivamente. A agropecuária registrou a maior alta entre os setores que entram no cálculo, com salto de 13,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A indústria subiu 0,9%, enquanto o setor de serviços não teve variação. Em nota, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que depois de dois anos, o Brasil saiu da pior recessão do século. Para Meirelles, o forte crescimento da economia neste início de ano é uma comprovação de que este processo já mudou e que ainda há um caminho a ser percorrido para alcançarmos a plena recuperação econômica. Mas que o Brasil está no rumo certo. E além do sinal positivo do PIB, os empresários e a população em geral ganharam outro estímulo para investir na economia brasileira. É que ontem o COPOM, o Comitê de Política Monetária, reduziu em 1% a taxa de juros, que agora passa a ser de 10,25% ao ano. Esse é o menor nível em três anos e o Brasil deixa a liderança do ranking mundial de juros reais. A equipe do Banco Central disse que a medida foi tomada após a observação de uma série de indicadores da economia que sinalizam a estabilização no curto prazo e a recuperação gradual ao longo do ano. Em nota, o Banco Central também afirmou que o comportamento da inflação continua favorável. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa. 100 bilhões de reais, esse é o valor que as autarquias e fundações federais deveriam receber de multas aplicadas pelo governo. Mas cobrar os devedores não é tarefa fácil. Nessa hora, entra em ação a Procuradoria-Geral Federal. O IBAMA está pronto para multar empresas ou pessoas que fazem desmatamentos ou provocam acidentes ambientais. O mesmo ocorre com a Anatel, quando uma operadora de telefonia ou empresa de televisão por assinatura descumpre normas de proteção ao consumidor. Atualmente, cerca de 100 milhões de reais são devidos para as 59 autarquias e fundações federais. Mas receber esses valores não é tão fácil. E quem atua para trazer esses recursos para os cofres públicos é a Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União. Todo ano, a Procuradoria-Geral Federal consegue recuperar mais de 550 milhões de reais aos cofres públicos. O valor só não é maior porque um processo de execução fiscal leva, em média, sete anos para ser julgado pela Justiça brasileira. Por isso, o foco da Procuradoria é o protesto extrajudicial, que é negativar empresas e pessoas físicas junto a órgãos de proteção ao crédito. Nos primeiros quatro meses de 2017, foram feitas mais de 65 mil inscrições em dívida ativa, mais de três vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Foram realizados cerca de 41 mil protestos extrajudiciais, sete vezes mais do que foi realizado nos quatro primeiros meses de 2016. A Procuradoria-Geral Federal, buscando dar maior eficiência para a sua cobrança, ela instituiu uma equipe nacional de cobrança, que busca trabalhar de forma desterritorializada. Ou seja, a gente abandonou aquela antiga concepção de competência por unidade para passar a ter uma visão global dos créditos das autarquias e fundações públicos federais. Quase metade do montante de 100 bilhões de reais é devido a apenas três entidades, Anatel, Ibama e ANS. Parte dos recursos recuperados por meio da AGU vai para as autarquias e fundações de origem, mas a maioria vai para o Tesouro Nacional. A maioria dos créditos que a gente arrecada acaba indo para o Tesouro Nacional e se reverte em prol das políticas públicas do Governo Federal. E terminam hoje as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Para esta segunda edição, são oferecidas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de educação superior. Até agora, 792 mil estudantes fizeram as inscrições. Lembrando que as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site sisu.mec.gov.br. Cada candidato pode fazer até duas opções de curso. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho